Olá meus queridos e minhas queridas tudo bem com vocês aqui em cantares fala eu sou a rosa 2 é 1 fala eu sou a rosa de sarom lírio dos vales aqui a palavra de Deus fala eu sou Deus está falando que ele é a rosa de sarom e o lírio dos vales amém e aqui na bíblia fala de cinco tipos de flores mencionadas na bíblia fala do lírio dos campos que fica em lucas 12 2 12 2 é 22 as flores do campo que fica em cantares 2 versículo 11 12 fala da rosa que fica em cantares 2 1 né cantares 2 versículo 1 que a rosa de sarom essa que eu falei agora fala da né de açucena cântico dos cânticos versículo 2 2 2 versículo 2 né de cânticos bálsamo e outras plantas aí as 28 25 amém aqui tá falando né de cinco tipos de flores amém que os irmãos venham ficar com essa palavra né que fica em cantares 2 versículo 2 versículo 1 eu sou a rosa de sarom lírio dos vales amém se onde é acima filha tá bonita aqui lá pra cima é amém é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL